E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais esse vídeo, desenhando um esqueleto, uma caveira, vamos, vai do passo a passo aí, se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho para receber os demais vídeos aí, tá vendo? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado.